Salve gurizada, bora chegando com o quarto episódio da nossa série testando a Sanguine Razor e dessa vez a gente vai passear pelo abandonado selo do Bazir, na verdade parcialmente abandonado né, se for considerar que alguns meses atrás essa era uma das hunts mais procuradas por Knights pra farmar, isso antes do conserto do bug nas paredes e acho que isso merece uma explicação aqui no vídeo, afinal todo santo dia que eu caço aqui, alguém pergunta sobre as paredes do Bazir na live, então é o seguinte, antigamente os monstros da Hunt só te acertavam com o dano físico caso você estivesse dentro da parede, e isso permitia que jogadores até de level 400 conseguissem caçar aqui com alguma tranquilidade e hoje isso tá bem diferente, embora vocês possam notar que tá aberto ali no vídeo o meu Supply Analyzer, um personagem igual o meu ele caça aqui sem gastar praticamente nenhuma poção de vida, só que eu sou level 900, então não se engane com isso, o level indicado pra você ele aqui na Hunt é acima do level 700, desde que se tenha uma arma bis, seja ela sanguínea Razor, a Soul Mamer, o Soul Leader ou a Soul Shredder, sendo que dessas todas as armas de Energy levam uma pequena vantagem pelo fato de se ter mais do que o dobro de Grim Elite na Hunt em relação a Vex Claws, e os Grimmy tomam mais dano de Energy enquanto o Vex Claw toma mais dano de Gelo. Em compensação o lado ruim de se ter mais Grim Elite é que se tem mais Mana Drain, porque o Mana Drain do Grim Elite ele é mais forte do que o Mana Drain do Vex Claw, só que o Vex Claw bate mais que o Grim Elite, então fica um balanço legal ali entre o dano que você vai tomar na Hunt, por ter pouco Vex Claw não é uma Hunt muito assada. É bom que vocês notem que eu estou utilizando uma Prey de Loot, e até por isso que o Loot da Hunt está mais expressivo do que normalmente se faz sem Prey, no meu caso a média é algo em torno de 1.7kk de Profit por hora sem a Prey, mas eu estou usando uma estratégia de manter a Prey locada no Grim Elite todos os dias, e aí dependendo da Prey que vira eu acabo indo em algumas Hunts específicas onde eu consigo maximizar as Preys, e é uma boa estratégia para quem caça na Ferumbra. Dito tudo isso, vamos ao que importa agora que é o resultado da Sanguine Razor na Hunt. A média de XP a hora que eu estou fazendo no base gear é 4.3kk na 100%, não é uma XP maravilhosa, mas por se tratar de uma Hunt que tem um bom loot e um conforto quase que inigualável em Hunts de alto rendimento, eu achei bem bom o resultado. Nesse refil em questão, o loot ficou acima dos 2.2kk de Profit em uma hora, e não foi um refil de exceção, acontece praticamente em todos os refils quando eu estou com a Prey de Loot, tanto é que sempre que vem Prey de Loot, praticamente eu caço aqui no base gear. Basicamente para se fazer um bom Profit aqui, o negócio é ter uma Supply baixa, e para isso eu caço usando o Ring Bis na Box, que pode ser substituído pelo Prismatic Ring, se você não tem o Ring Bis, e o Dwarven Ring para se movimentar, e as runas que eu uso aqui são Zap no Grim Elite e Dodge no Vex Claw. O Fantasma e o Nightmare eu acabo não colocando nada por serem mais fracos e monstros que tem menos vida e acaba que não tem muita necessidade de se pôr runas neles, mas aí é a critério de cada um, né? Os danos que você vai receber aqui são bem variados, sendo deles o maior o dano de físico, seguido de morte, life drain, fire, energy e mana drain. O melhor jeito que eu encontrei foi colocar a proteção de fogo na armadura e usar o Moon Mirror, afinal o imbuimento de proteção de fogo ele protege 15%, enquanto o de morte protege apenas 10%, e por isso acaba sendo melhor imbuir proteção a fogo na armadura e usar o tricket de proteção a morte. E também em geral o imbu de fogo é mais barato do que o imbu de morte. Outra coisa que é legal notar antes de caçar aqui é o preço que está a Grim Elite Wing no seu servidor. No meu caso aqui, no Analyzer eles estão com preço de NPC, mas atualmente esses itens deram uma valorizada e algumas vezes cheguei a vender por até 7k no market. Então se tiver caro no seu servidor, o Grim Elite Wing ou o Vex Cloud Tailor acaba valendo mais a pena ainda se caçar aqui. De todas as hunts da Ferumbras, o Bazir hoje ainda é a mais fácil de todas para se caçar, então se você não tem experiência com essas hunts mais pesadas e está com um pouco de receio de caçar no Caminho Ferumbras ou uma DT Seal, aqui é uma boa porta de entrada para começar a prender as hunts dessa quest, que sem dúvida é um dos melhores lugares que você pode ter para fazer grana em todo o Tibia atualmente. E para a galera do clube ali, da faixa do level 700, que ainda é assado para caçar no Plague Seal, o Bazir tem um resultado muito semelhante, caso você venha de Soul Mamer. Então vale muito a pena ao meu ver ainda hoje caçar aqui. Gurizada, por hoje era isso, se você gostou do vídeo não se esquece de deixar o like que fortalece a firma e também não se esquece de se inscrever no canal aí que fortalece demais. Se for comprar com, está ligado que o Moedas tem o melhor preço e aceita parcelamento e o melhor site para você brincar e fazer as suas apostas é o Tibia Blackjack, usando o meu link que está na descrição você me fortalece também. Nos vemos no próximo vídeo, eu vou trazer a hunt do Pumin no próximo vídeo, um abraço a todos, falou e fui! Tchau! Tchau!